Música Deus é fiel para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Música Deus é fiel para cumprir Toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Eu não morrei enquanto o Senhor dá cumprida em mim Todos os sonhos que Ele fez sonhou pra mim Eu quero viver em santidade meu coração Pois é só dEle, somente dEle meu coração Eu não morrei enquanto o Senhor dá cumprir em mim Todos os sonhos que Ele fez sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle meu coração Deus é fiel para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Sim, Deus é fiel para cumprir Toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Deus é fiel, Deus é fiel Eu não morrei enquanto o Senhor dá cumprir em mim Todos os sonhos que Ele fez sonhou pra mim Eu quero viver em santidade meu coração Pois é só dEle, somente dEle meu coração Pois é só dEle, somente dEle meu coração Pois é só dEle, somente dEle meu coração Coração do Coração do Coração Eu não morrerás Enquanto o Senhor não cumprir em ti Todos os sonhos que Ele fez sonhou pra ti Então te verás em santidade e adorações Pois é só dEle, somente dEle que o coração morreu Eu não morrei enquanto o Senhor não cumprir em mim Dois histórios que Ele fez o Senhor pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração